Bacana com esse Natal chegando, é a oportunidade que a gente tem. Às vezes você não quer comprar, às vezes sempre aqueles enfeitezinhos iguais, sempre compra. É a chance de fazer algo diferente, artesanal em casa, né Gesana? Pois é, e aí essa reportagem vem pra realmente despertar a criatividade e inspirar muita gente que tá aí assistindo pra fazer aquela mesa de Natal maravilhosa, enfeitada, né? Essa botinha pra pôr o garfo ali, os talheres da mesa do jantar, é espetacular, gostei essa botinha aí, é a mais criativa que eu vi, gostei, muito bonito, né? Sensacional, né? Aprendeu, você que tá em casa, se não aprendeu, relaxa, daqui a pouquinho vai tá tudinho lá no G1 Tocantins e no Globoplay pra você. O seu bom dia, Tocantins, de hoje vai ficando por aqui, obrigado pela companhia, pela audiência, ó, você pode ver e rever tudinho no Globoplay, não só essa reportagem do Natal. E claro, amanhã... A gente volta a se encontrar a partir das seis da manhã até as oito, beijo, abraço, ótima quinta-feira pra você. Boa quinta, gente, ó, sai com capa de chuva, sai com guarda-chuva, porque tá vindo água aqui na capital, olha o tempo lá fora, em algumas regiões aqui da capital já tem registro de chuva, e se você ainda não tá chovendo na sua região, já tá trovejando forte. Valeu, gente, amanhã a gente se encontra aqui a partir das seis, hein? Valeu, tchau! Bom dia, Tocantins! Oferecimento Hospital de Óleos e Ano. Sempre um oftalmologista perto de você.